Rainha do Paredão Fim de semana, sexta-feira, baladeira, bebedeira, sexta, sábado e domingo a galera tá na zoeira Sexta tem barzinho, tô caindo na gandaia, sábado balada, domingo casado praia No paredão ligado, o som tá estourado, até segunda-feira todo mundo tá virado Rainha do Paredão, Rainha do Paredão, o som arregaçado, turbinado, bancadão Rainha do Paredão, Rainha do Paredão, descendo uma gelada, caindo na curtição Rainha do Paredão, Rainha do Paredão, o som arregaçado, turbinado, bancadão Rainha do Paredão, Rainha do Paredão, descendo uma gelada, caindo na curtição Fim de semana, sexta-feira, baladeira, bebedeira, sexta, sábado e domingo a galera tá na zoeira Sexta tem barzinho, tô caindo na gandaia, sábado balada, domingo casado praia No paredão ligado, o som tá estourado, até segunda-feira todo mundo tá virado Rainha do Paredão, Rainha do Paredão, o som arregaçado, turbinado, bancadão Rainha do Paredão, Rainha do Paredão, Descendo uma gelada, caindo na curtição Rainha do Paredão, Rainha do Paredão, o som arregaçado, turbinado, bancadão Rainha do Paredão, Rainha do Paredão, Descendo uma gelada, caindo na curtição Rainha do Paredão Don Music, oferecimento claro, você merece o novo